Nossa, eu tô tremendão. Oi gente, bom dia pra vocês. Pra mim não, pra mim é boa noite, tchau pra vocês. Próspero dia, próspero vídeo. E é nóis. Mentira, a gente tem que levantar, porque eu tava acordando muito tarde e agora eu tô tentando acordar um pouco mais cedo. Oi gente, bem-vindos. Não, vou começar direito, né? Olá amigos, sejam mais que não-vindos ao meu canal e eu odeio gravar assim que eu acordo, porque eu... Enfim, que preguiça. Então gente, hoje é um vlog. Vocês já viram no título? Ok, talvez eu esqueci como gravo vlog, porque faz muito tempo que eu não gravo assim, tipo, vídeo do meu dia. Vou fazer algumas coisas e aí eu vou mostrar pra vocês, porque sim, que eu quero, porque me dê vontade e espero que vocês gostem. Ok, confesso que por um minuto... Mentira, por algumas horas eu esqueci que tava gravando, mas enfim, gente, agora de manhã eu aproveitei pra limpar meu quarto, porque amanhã meus tios e minhas primas vêm. Vai ter vlog no fim de semana também, porque agora eu vou gravar muito vlog, vocês que lutem, né? É verdade. Aí eu arrumei meu quarto, limpei tudo, tá tudo limpinho. Só ali que tá meio bagunçado ainda, porque eu tenho que terminar de arrumar umas coisas da minha gata aqui. Agora eu vou almoçar. Eu troquei de roupa, né? Tirar o pijama. E é isso, eu vou comer, porque ontem eu gravei aquele vídeo lá do dia que eu comi só com 10 reais, sabe? Aí eu tô com fome, porque ontem fizeram o macarrão e eu não comi ontem. Aí eu comi... Ai, eu comi a mania do pôr do dedo na frente. Aí eu vou comer agora. Essa porta barulhinha. Gente, agora eu vou almoçar, tô colocando aqui Chiquititas, porque a única coisa que eu assisto agora é Chiquititas, gente. Eu não tô mais assistindo nenhuma série, porque eu já tô assistindo Chiquititas pela segunda vez, é um vício, sabe? Eu acho que assim, Chiquititas nunca vai sair do top 10 e nem deverá sair, porque todo mundo tem que assistir Chiquititas uma vez na vida, gente. Tá bom que são 600 episódios, tá bom. Mas, cara, é muito bom, assista. E aí, gente, eu vou comer agora. Tem feijão com arroz aqui também, porque somos muito fit, né? Só que não, porque posso te pausar aqui. E é isso, gente, agora eu vou comer e tchau, mundo. Gente, então. Ai, que vergonha. Eu quase fui atropelada agora. Gente, enfim, eu tô chegando agora na manicure, fazer manutenção e arrumar. As que eu consegui quebrar. É isso. Saí agora, terminei a manutenção, ela arrumou minhas unhas. Inclusive, achei que ia ser bem difícil dela arrumar. As que eu tinha trincado bastante, que teve umas que, pelo amor. Mas ela arrumou, gente, numa facilidade, assim. Agora, eu tô indo pro centro. Eu vim aqui, era uma e meia da tarde. Já são três horas. Eu achei que, tipo, ainda era umas duas horas. São três. E agora, eu tenho que ir pro centro, comprar uns presentes, umas coisas aí. Tem aniversariante, hoje, que é a irmã da minha avó. Aí, minhas primas, amanhã, tão vindo pra cá e eu quero comprar um presente pra elas também. Então, eu não sei, gente. Não sei de falar, mas lá na... Onde eu tava fazendo alongamento lá, a manutenção e tal, tinha uma menininha que ela era minha fã. E se ela estiver vendo esse vídeo, um beijão. Ela ficou com vergonha, gente, de falar, tirar foto, mas... Enfim, é isso. Gente, cheguei agora do centro. Eu tô morta. Sério. Nossa. Calma, gente. Não sou tão feia assim. Às vezes é o ângulo, tá? Às vezes não. Mas, enfim. Eu passei lá no centro, né? Que eu tinha dito que eu ia comprar os presentes e tal. Aí, pra irmã da minha avó, ela é apaixonada por planta, né? E a minha avó também. Aí, eu peguei esse daqui pra ela, uma taça, ó. Achei bem bonito, bem legal. Aí, pra minhas primas, eu peguei e montei nesse cerco, umas maquiagenzinhas dentro e tal. Nossa, tudo amassado. Mas, enfim. Tem coisa dentro. E aí, eu passei também na Flux, gente. Que é uma loja aqui da cidade, ó. Até se vocês quiserem seguir eles, ó. Uma divulgaçãozinha aqui, né? Basiquinha. Eu gosto de comprar as coisas lá, porque, tipo, não é tão caro, sabe? Aí, eu peguei um kit de pincel, porque eu tava precisando muito. Nem sei quanto que foi. Ah, foi 80, ó. E aí, eu também aproveitei comprar algo que eu tava querendo muito, gente. Que é sombra colorida, porque eu só tenho nude. Ai, meu Deus. Já vou quebrar, viu? E essa daqui foi 54. Aí, também peguei uma esponjinha. Aí, eu peguei também um esmalte, gente. Esse daqui, porque eu tava querendo muito esmalte bem vermelhão. Acho que fica tão lindo, gente. Ainda mais agora que eu tenho as unhas alongadas, né? Aí, eu também ganhei esse daqui de brinde, gente. Esse daqui foi brinde deles. E aí, também peguei um rímel, porque o meu acabou. E esse daqui, ela disse que é muito bom. Alongamento natural. Aí, também peguei um contorno. Mas esse daqui foi na mesma loja que eu comprei os presentes. Gente, cansei, porque, sério, eu andei bastante. Eu fui até lá fazer as unhas, depois eu fui pro centro. Aí, eu passei... Ah, eu também passei na farmácia. Só que na farmácia, eu só coloquei crédito mesmo pra mim. Porque sempre que eu saio, eles pedem pra qualquer coisa eu ligar, a minha mensagem também, né? É bom ter crédito, porque às vezes a gente tá num lugar que não tem internet. Então, né? Agora eu tô aqui editando o vídeo do Comendo por um Dia com 10 reais. Porque eu saí, aí eu esqueci que eu tenho que editar. Aí, já são 5h30. Daqui a pouco eu vou ter que sair pra ir no aniversário da irmã da minha avó. A Songa Monga, né? Que, enfim, esqueceu do vídeo. Mas agora eu tô editando aqui. Na verdade, eu tô esperando baixar tudo. Porque é muita coisa pra fazer. Não é só, tipo, vou editar o vídeo, entendeu? Tem muita coisa que tem que fazer. Tem que mexer no Google Drive. Daí, passar pro pendrive. Ou pro meu HD externo. Enfim, eu não vou nem explicar. Porque aí vocês vão ficar boiando mesmo. Mas, enfim, gente, é isso. E eu tô com fome. Porque um certo amigo me mandou um vídeo Comendo. Pra me deixar com vontade. E eu fiquei tipo, nossa, muito obrigada. I love you. Então, eu vou ver aqui O que eu vou fazer pra mim comer. Porque eu tô com fome agora. Só isso. Dois mil anos depois. Gente, bom dia. Vocês acreditam que ontem eu esqueci de gravar o resto do meu dia? Eu nem lembro que parte eu parei. Mas, enfim. Aí, pra compensar vocês, Eu ia fazer um vlog separado Do meu final de semana, né? Porém, eu decidi já juntar com esse. Porque hoje é sábado e é isso. Ontem de noite eu pintei minhas unhas de vermelho. Pera aí, eu vou virar a câmera pra vocês, é melhor. Olha, eu pintei de vermelho. E assim, até que eu gostei, sabe? Esse esmalte que eu comprei lá, que eu tinha mostrado pra vocês. Gente, fiz pão na sanduicheira. Eu nunca como de manhã. Nossa, nem derreteu tudo o queijo. Ai, desculpa. E fiz nescau, porque minha avó, ela não fez café pra mim. Mentira, gente. Só porque eu demorei pra levantar hoje. Mas, enfim. Aí é isso. Agora eu vou comer assistindo de sempre, né? Chiquititas. Gente, olha o estado que eu tô. De repente, do café da manhã, eu pulei pra almoço. Porque eu acabei terminando de almoçar. Ignora o choro do meu priminha, que ele se machucou. Enfim, eu passei a manhã toda ouvindo música com a minha tia e ajeitando na casa. A gente tá ajeitando, porque, né? Como eu disse várias e várias vezes, esse fim de semana vai passar aqui em casa meus tios e minhas primas. Então, a gente tá deixando tudo arrumadinho pra eles e tal. Também porque tava precisando. Isso, gente. Aí eu não mostrei pra vocês nada de manhã, porque a gente tava ouvindo música. E aí, se eu mostrasse, ia dar direitos autorais. Então, melhor não mostrar, né? Mas, enfim, gente. Esse final de semana vai dar pra mostrar muita coisa pra vocês. Porque tá só começando. E com meus tios e minhas primas, vai ter muito mais coisa legal pra mostrar pra vocês. Talvez role algum binguinho aqui em casa e tal. Então, vai ser bem legal. Aí eu vou mostrando pra vocês. Terminei, gente. São 2h15 da tarde. E agora só que a gente terminou, assim, de arrumar a casa. Mas, enfim, eu tô bem cansada. E a gente cantou e dançou muito, gente. Eu queria muito ter... Na verdade, eu que ficava igual uma boba dançando. Mas a minha tia cantava. Mas, assim, a gente forma uma ótima dupla dinâmica. Agora eu tô esperando a minha avó sair do banho, que ela acabou de entrar. E aí eu vou tomar banho também e lavar meu cabelo, que eu tô precisando. Falando em canal, eu tô gravando um vlog de 3 dias comigo. Nossa, como eu fico bonita essa coisa. Eu comecei ontem. Daí é hoje e vou terminar amanhã. Na verdade, era pra eu me ter gravado só ontem. Daí eu esqueci de mostrar. Tipo, eu cheguei... Oi, gente. Então, eu acabei de acordar. Aí eu voltei de noite. Então, gente, eu esqueci do vídeo. Foi tipo isso, né, gente? Desculpa. Mas, então, aí eu decidi fazer 3 dias. Eu tô com a lenda dessa cama, né? Ó. Ah, mas eu também. Porque no santo que eu ficava muito pior. Linda. Essa também é a minha prima. E essa daqui vocês já estão cansados de ver, né? Ninguém mais aguenta te ver, Felipe. Essa é a minha avó. É, que não conhecem também, né? Nunca viram. Oi. Eu tô comendo chips. Se quiser patrocinar, manda pra cá. Estamos acertando, hein? A gente vai adorar. E a Patriciência também. Sim, a Nicole também. Inclusive, gente, a minha prima tem um canal no YouTube, pra quem não sabe. Eu vou deixar o link do canal dela em inscrição. E a Patriciência também. Vai, 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 vai. 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 Olha as coisas lá. Vai, pegar um pouquinho aqui. E é nóis. Dois mil anos depois. Ó, ele vai acordar a gente aqui, ó. Nós tá dormindo bem depois. Só de suco pra não perder. Mas, né. Caraca! Qual que é, mano? Ok. Preguiça check. Gente, eu gritei tanto aqui que eu tô com dor de garganta. E aí, ó. Vai, vai, vai. Nossa, legal. O quê? O pijama? Aham, bem quentinho. Gente, eu e as meninas acordamos e fizemos a maquiagem já, porque eu tinha prometido pra Alice. Lembra desse rímel, gente, que eu comprei lá na Flux, que eu tinha mostrado pra vocês? Então, gostei bastante dele. E a Nicole tá aqui há 10 anos tentando fazer. O que você tá tentando fazer mesmo? Não sei. Enfim, ela tá tentando fazer alguma coisa que ela não para de pegar o lencinho e tirar e fazer de novo. Acabamos de almoçar e eu tô triste, porque elas vão embora hoje. Vão me deixar. É muito curto o tempo, né? Muito. Não só nos põe 24 horas. Sim, elas vieram ontem e já vão hoje. Daqui a pouco, já. Sério? Uhum. Por causa que a gente não pode chegar muito tarde, muito longe. Estamos comendo bolachada. A Alice tá brava porque eu não quero brincar com ela. E ela prometeu. Não prometi. Eu não prometi, porque quando eu prometo, eu cumpro. Eu só falei, talvez. Eu prometo, mas eu garanto que eu não vou brincar de boneca. Eu tenho outra coisa assim. Ó, a boca cheia aí, ó. Dois mil anos depois. Pera, minhas primas acabaram de ir embora. So sad. E agora eu vou decidir, gente, fazer a maquiagem colorida lá com aquela paleta, porque eu quero muito testar. Eu não vou sossegar, não vou conseguir brumir enquanto eu tô testando. Então eu vou testar aqui, vou fazer uma maquiagem na Flora e daí eu volto aqui. Se ficar muito feio, eu nem mostro. E é isso. Fiz, gente. Inclusive, olha esse rímel. Eu não vou cansar de falar. O tanto que é perfeito. Passei mais uma camada e ficou muito bom. E é isso. Assim, gente. Eu vi uma foto na internet, tentei copiar. Não ficou igual. Que era tipo um degradê do vermelho, laranja e amarelo. Mas, enfim. Eu não sei fazer direito as coisas. E é isso, gente. Mas até que eu gostei. É, eu tava assistindo aqui. Daí eu dei uma paradinha pra pedir um açaí. Mas pra finalizar, né, o dia hoje. O dia. O final de semana, né. Enfim. Pra não ficar na bad. Porque se eu ficar pensando muito, nossa, minhas primas foram embora. Dá vontade de chorar. Então, eu vou assistir esse filme aqui. Ô, meu Deus. É, que eu já comecei, na verdade. Foi em 20 e pouquinhos minutos, que é Meu Primeiro Amor. Netflix me recomendou e eu tô assistindo. E eu coloquei ele em inglês. Nossa, a tela tá suja, hein. Eu coloquei ele em inglês. Quase lejei ele em português pra me treinar, né. Os pronúncios e tudo mais. Sigo aqui vendo o filme. Chegou o meu açaí que eu pedi. Mas eu nem vou mostrar pra vocês, porque eu não quero fazer vontade. Porque é muito ruim ficar com vontade de comer açaí. Porque é uma das coisas mais gostosas do mundo. Dois mil anos depois. Eu e minha avó tão voltando a minha tia, né, pô? Na escura. Sim, na escuridão. Correndo risco de vida. Nossa, que drama. Gente, o que eu ia falar? Esqueci, vó. O que eu ia falar? Nossa, eu não posso enxergar nada mesmo. É, mas... Enfim, só queria dizer pra vocês que a gente foi. E a minha tia mora muito longe, cara. Tipo, uns 10 quilômetros. A gente vem a pé, né, vó? Por isso que é perigoso. Pois é. Mentira, gente. Ela mora na quadra de cima. Tchau. 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 Tchau.